Pode colocar aí no chat, comando FILMICA, FLMICCA, ou escrita errado, com um C só, aparece do mesmo jeito. É só você assinar, você entra lá em filmica.com.br, que por sinal eu estou aqui agora. Vai lá na assinatura anual, e aí mete o cupom JOÃO20 e você ganha 20% de desconto. Falando sério aqui com vocês, gente, a filmica ainda fez uma outra coisa, que vocês estão notando, que a filmica está muito mais bonita. Como vocês estão vendo aí, está tudo lindão, aqui aparece algumas coisas que são correlatas, que quem curte um pode curtir. Eu recomendo pra caralho essa cinebiografia, esse documentário com cinebiografia do menino Frans Fanon, que também é muito massa. No próprio site, você pode vir por diretores, você pode vir por gênero, você pode simplesmente ir pro acervo completo e ir olhando. Se você vem aqui na entradinha, ele já vai falando aqui, já vai subdividindo. Primeiro, vocês já viram, tem essa interface nova, eu aqui estou na interface nova da web. Mas nos aplicativos também é a mesma coisa no app, tem uma interface nova bonitaça. Segundo, nas próximas semanas, eles estão terminando de fechar essa parte técnica, vai rolar a filmica nas Smart TV da LG e da Samsung. Tem vídeo entrando praticamente toda semana, em duas a três semaninhas vai estar disponível na LG e na Samsung. Então, é só alegria. Lembrando também, gente, que Dona Fílmica é responsável por boa parte das bibliotecas aqui também. Dona Fílmica apoia o tio, não tem vergonha de andar de mão dada com o tio no shopping. Não tem vergonha de apresentar o tio pra mãe no almoço de família do domingo. E não somente Dona Fílmica está apoiando o nosso canal, como a Dona Fílmica também está apoiando os nossos projetos. Vou contar um negócio aqui, por que Dona Fílmica é pra casar? Dona Fílmica vai ceder uma assinatura lá pro nosso Cursinho Neves, lá pro Curumim. Curumim é uma cidade que 93% das pessoas mal tem o segundo grau, né? Segunda cidade mais violenta pra mulheres, uma cidade muito pobre. É um local onde as pessoas têm muito pouco acesso à cultura. Vamos fazer sessões de cinema lá no Curumim pras galheres e depois nós vamos discutir os filmes, sentar, pensar junto. Dona Fílmica é gigantesca, faz um trabalho maravilhoso. É um serviço de streaming que é nosso, né? Que tem uma curadoria de arte cabulosa, que tem uma preocupação política que não tem em outro lugar, né? Então eu quero agradecer aqui mesmo, de coração, a Dona Fílmica que falou Não, vamos ficar mais um mês com você, tá? E depois a gente te tranca na jaula de cachorro louco do comunismo, joga sapole na sua cara e fica te chicoteando. Então evitem, evitem. Muita coisa boa mesmo, tem clássico, tem coisa nova, tem cinema africano, tem cinema asiático, colhe na Dona Fílmica. Que não dá erro! Beijo do tio, tchau. Palha e falhará. Palha, palha e falhará. Palha, palha e falhará. Olá, jovens, estamos. Estamos no Brasil. E aí eu quero avisar pra moçada. Moçada, chegou droga, tá? Olhou, olhou lá. Vamos festejar. Vamos festejar. Mais um react que vai ser maravilhoso, tá? Quero mandar pra todos um beijo. Beijos de luz, Estevam Ferreira. Beijos de luz, Estevam Ferreira. Estamos aqui com o menino Kenji, vulgo Normose, o homem mais bonito do Brasil. E um corte que muita gente me pediu pra reagir, né? Que é, a esquerda está realmente dividida? O estranho narcisismo das pequenas diferenças. Pela capa, eu vou tentar voltar aqui pra capa pra mostrar pra vocês. Só pra vocês poderem ver a capa, né? A capa tem o link, tem a beira, tem o load, tem Jonatas e Manuel, né? Então, basicamente, eu... Opa, suave, tranquilo. Calma, calma, Normose, calma. Eu parto do pressuposto que ele vai trabalhar a forma como, às vezes, a dissenção entre pontos de vista acontece no nosso campo, né? Aqui eu vou fazer o que eu faço de melhor na vida, que é queimar pauta, né? E vou falar com vocês que eu, enquanto maoísta, né? Eu tenho uma linha a seguir. Qual linha é esta? A linha da diferença da solução de contradições no seio do povo e com os inimigos do povo. Para os inimigos do povo, o comunismo é um martelo, tá? Sabe, o famoso... Teve um grupo de pagode maoísta da década de 90 que fez uma música que era assim Toda vez que eu chego em casa, o liberal safado tá na minha cama Diz aí, Judé, o que cê vai fazer? Eu vou dar uma martelada pra me defender Eles estavam falando exatamente sobre esse texto do Mao Zedong, né? Que é sobre a solução das diferenças no seio do povo, tá? É exatamente isso Quem conhece o pagode dos anos 90 sabe que eu não tô mentindo Então, como é que funciona? Da porta pra fora, é aqui a Esparta É voadeira na cara, é sub-zero brasileiro Da porta pra dentro A gente procura solucionar as nossas diferenças Saca? Da melhor forma possível Com crítica Com crítica, com autocrítica, mas com a crítica fraterna Tá? Eu acho que um bom exemplo disso, por exemplo É a gente entender que Nem todo mundo vai ser comunista Saca? Por exemplo, o menino Link não é e tá tudo bem Mas o menino Link está neste campo expandido de amigos do povo Ele tá lá tentando fazer as críticas dele Mostrar as idiosincrasias da sociedade Vir e mexe tá lá criticando o capitalismo A gente perdoa o adolescente gótico que habita dentro dele Que é nittiano Acontece E a gente tenta trazer cada vez ele mais para o nosso campo Por quê? Porque estes elementos progressistas Estes elementos democráticos Também são amigos do povo Tá? Então, já queimei a pauta aqui Já fiz o que eu faço de melhor Acho que a gente pode começar Porque vai ser um vídeo muito longo Kenji, inclusive, está belíssimo O homem que ama está sempre belo Mandar um beijo pro seu Kenji Pra dona Ária Casal lindo Pessoas maravilhosas Dona Ária talentosíssima Se você quer estudar música Vai estudar música com dona Ária Opa, suave tranquilo por aí Hoje nós vamos falar do narcisismo das pequenas diferenças Que é Eu sei que talvez esse termo não explica muita coisa E já já você vai ver que nem o próprio pai do conceito Achava que explicava também Mas, esse fenômeno Ó, o Gelo fez a edição Adoro o menino Gelo Um beijo pro nosso Magister 93 419 777 É o que eu te desejo, menino Gelo Te amo Tá? E, gente, assim Na moral, né, cara Narcisismo das pequenas diferenças Sabe qual que é? É aquele momento Onde a pessoa acaba tendo aquele pequeno desvio Que é normal na nossa sociedade Nós estamos, né, entupido de ideologia Até na tampa do botico Né, e em vez Em vez de tentar Chegar ali Naquela linha correta Ceder um pouquinho Desceder um pouquinho A pessoa fala Não, não, não Tu tá errado Eu tô certo E pau no teu cu É muito comum E muito importante De se entender Porque com certeza Você já passou por ele Essa estranha tendência Que temos De estranhamento Incômodo Ou até agressividade Maior Em relação àqueles Que são semelhantes De nós Do que aqueles Que são muito diferentes Pode acontecer No grupo de amigos Na família Na raiva do vizinho Na implicância Com alguém do partido Que você discorda Ou pode acontecer Até entre nações E países Nós temos muito estudo E clareza Que existe a violência De grandes diferenças Visíveis na história Mas Será que também Nas pequenas diferenças É que está A maior violência Exclusão Discriminação Estigmatização E submissão Do outro Ao nosso sistema De violência Ao nosso jeito De ser E olhar o mundo De fama intransigente É Aí que tá Eu acho que não Tá É É óbvio Gente Que Muitas vezes Né Nos falta Ternura Nos falta Gentileza Tá Mas daí A achar Que Essas E aí Eu vou Vou usar um termo Full academicista Das ideias Que essas Microviolências São maiores Do que as Macroviolências Não Né Mas também Gente Muitas vezes A gente tem Que entender Que a gente Tem mais Liberdade De crítica Liberdade De ser Ataquara Com quem Tá mais Próximo Vou te dar Um exemplo Tá Um exemplo Pessoal Que a partir Dele Você vai Conseguir Loucubrar Pro 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 Resto Da sua Vida Quando Você Tá Muito Puto A sua Tendência Maior É de Brigar Com Quem Com Teu Companheiro Com Sua Companheira Com 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 A sua Família Os seus amigos ou com o seu patrão Saca? É tipo isso, velho Às vezes, quando um casal Alguém tá muito puto, muito estressado Você briga primeiro dentro de casa E você não sai dando pescotapa no seu chefe Por quê? Porque se você der um pescotapa no seu chefe Vai dar ruim Você não sai brigando com um cara maluco na rua Porque a tendência de dar ruim é enorme Aonde você tem mais confiança e acesso Você tem também uma maior chance de perdão E é óbvio Tá? Eu não tô falando que seja consciente, não Antes, pelo contrário Isso é um processo que muitas vezes a gente tem que se conscientizar dele Pra gente não afastar aqueles que nos são próximos Tá? Quem faz terapia aqui, com certeza já passou por uma dessa Saca? Você já chegou na terapia puto porque alguém fez isso com você? Ou você já chegou na terapia triste porque você fez isso com alguém? Tá? Isso é lugar comum da humanidade Saca? Então, vamos ver Mais ou menos por aí que vamos discutir no episódio de hoje E talvez eu toque até no incômodo Tentar ensaiar do porquê as esquerdas são tão divididas E aí eu vou queimar pauta de novo Porque as esquerdas são brutalmente ideológicas Nós temos um apego ao comodo Que às vezes é maior do que o quid Porra, João O Kenjo usou um termo estranho de academia e você tá explicando em latim Obrigado por nada, seu filho da puta Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor Tá? Vou me permitir ser Weberiana aqui durante um tempo Tá? Finge que você não me conhece Finge que a gente tá estudando Wissenschaft und Gesellschaft Wissenschaft und Gesellschaft Tá? Estamos estudando economia e sociedade aqui por um prisma Weberiano Quando o Weber vai falar das ações Ele vai falar Existem ações que são baseadas nos fins E existem ações que são baseadas nos meios Tá? Pra quem a ação é baseada no fim Pra quem só importa aonde que vai chegar E tá pouco se fudendo Do como que vai chegar O importante é chegar lá Tá? Quando um cara igual o Salles Vira e fala Tem que passar a boiada Se for preciso Dele fingir uma aliança Tá? Com o Centrão Ou se for preciso Dele fazer uma aliança com um nazista Ou se for preciso Dele boquetar Um grande É... Latifundiário manauara Foda-se, meu irmão Ele quer passar a boiada Como que a boiada vai passar? Foda-se Foda-se Tá? Então, o que que isso cria? Isso cria uma possibilidade muito maior De absolutamente qualquer tipo de aliança Que não é uma aliança de verdade Que a gente sabe muito bem Que quando o navio afunda É o rato que pula primeiro Por quê? Porque ele só quer o objetivo Dentro das esquerdas A forma O modo O caminhar O caminho, às vezes É muito mais importante Do que o ponto final Aonde se chegará Saca? Então, muitas vezes Mesmo existindo Uma proximidade Do ponto final O modo Pra chegar nesse ponto É diferente o bastante Pra fazer com que pessoas Muito próximas Se afastem bastantes Um exemplo muito claro Nós e os anarquistas Nós e os anarquistas Queremos coisas muito similares Ao fim e ao cabo E temos modos Brutalmente discordantes De chegar até eles Quantas e quantas vezes A gente não consegue Estender a mão Um pro outro Num momento que Talvez Politicamente Pensando só na realpolitik Pensando só em chegar Naquele lugar Seria melhor Que estendêssemos Essas mãos Uma coisa a se pensar E tal E pra trabalhar Nas diferenças Nós vamos até Misturar filósofos Que não costumam Se misturar Pra poder trabalhar Com a diferença A partir da diferença Vamos ver se funciona Se você gosta Dessa proposta Vem comigo Deixa o like O sininho Conversa comigo Nos comentários Porque eu tô carente E porque isso Roda o algoritmo também É nóis Bom vídeo Narciso acha feio O que não é espelho O mal estar da civilização Um clássico do Freud Daqueles livrinhos Pequenininhos Que dá pra ler Rapidinho Mas viram clássicos Construtores De estruturas De pensamento Do nosso tempo O famoso Dá pra ler Numa cagada Tá Não sei se vocês usam Esse termo aí Na gleba De vocês Tá Não sei se vocês usam Esse termo aí Na gleba De vocês Tá Mas Ouso dizer Ouso dizer Tá Que aqui em Minas A gente fala Dá pra ler Na cagada Tá escrito Na página 33 Certa vez Discutiu um fenômeno De que são justamente Nas comunidades Com territórios adjacentes Próximos E relacionados Entre si Que estão envolvidas As maiores brigas Constantes Em ridicularizar Uma tribo A outra Como os espanhóis E os portugueses Os alemães do norte E os alemães do sul Os ingleses E os escoceses E assim por diante Dei a esse fenômeno O nome de Narcisismo Das pequenas diferenças Um nome Que não faz Muito pra explicá-lo Essa é uma citação Do zelador Willy Tá Naquele episódio Que ele está Conversando com o Flander Se eu não me engano Né E que tem o meme Maravilhoso da internet Eu Eu sou comunista Mas eu odeio Os marxistas Leninistas E também odeio Os trotskistas E odeio Os não sei o que Malditos comunistas Estragaram o comunismo Tá Confesso Fecha aspas E já que o Freud Decidiu não achar Um termo melhor Lá vamos nós Pra tentar explicar É certo Que você já passou Por exemplo Por isso aqui Entendi o que que era Só que assim Antes desse negócio Do público Da reação do público Eu tinha um pouco Esse receio Mas falei Cara A gente é uma banda de rock Nossos shows Pelo Brasil inteiro Estão todos lotados Total O público que vai vir aqui É os públicos que vai nos shows Fora das bandas Fora das bandas Da turnê Claro Porque as quatro bandas Da noite também Conversavam entre si Como geralmente conversam O sistema fadal É uma banda Que tem lá Sobre a sua passagem As suas características Do metal Do new metal E tal Mas Cara É uma banda que toca Na 89 Entendeu O Kiss of Stone É demais ainda Total Não é uma banda nossa Underground Tipo Você vai tocar com Motorhead Tá ligado Com o Slayer E assim Cara Também não tem problema De tocar com o Slayer Só que não tem a ver Aí o público poderia Talvez uma parcela Do público Ali Pode ser Eu tenho um caso Tão engraçado Que eu não posso contar Que eu tenho certeza Que é o mesmo Que ele tá indo Queria tanto Poder contar Mas você que esteve No círculo militar Na década de 2000 Talvez você lembre É incomum Mas sei lá Essas bandas tem a ver E falei Mano vamos lá Esse público aí É o público do nosso show E como a gente faz As músicas tudo Uma atrás da outra Emendada Mas por bloco Mano A hora que começou Regina Let's Go A galera já veio abaixo Falei Acabou Vocês abrem com o Regina E essa cena Poderia Deu certo no caso dele No meu caso Deu errado Talvez eu tenha Menos sorte E menos talento Use metáforas Ok Deixa eu pensar aqui Houve no passado Uma banda Cujo nome Não pode ser dito Mas que se aproximava Muito de TFP Tradução Família e Propriedade Existia uma outra banda Que também Era uma banda De formas jocosas Vamos chamá-la De Extermination De um pessoal Da TVM A TVLizão De Músicas Beleza? Ambos foram fazer um show Junto E aí O pessoal Do TFP Pensou assim Porra Mais ou menos O mesmo público A galera entende Que o Extermination É uma piada Então vai dar certo E aí Muitas latas De cerveja Na telha Depois Talvez não E Talvez as pessoas Não entendessem Que o Extermination Era uma piada Tá? Enfim Poderia se aplicar Filmes Bandas Pequenas divergências Políticas Coisas pequenininhas Do dia a dia Que você pega ranço De um amigo De um colega De trabalho E você se sente Tão incomodado Que gera até Um ressentimento Mesmo que aquela pessoa Seja querida Esteja completamente Em concordância Com você Em 99% Das coisas Ou por exemplo Quando você recebe Elogios Dois Três Quatro Pessoas O dia inteiro Ó Ó Ó Eu vou parar aqui Tá? É Só pra comentar um negócio Sobre ressentimento Aqui com vocês Tá? Ressentimento é mágoa E mágoa Assim como disse A minha avó É ódio de freira Tá? Presta atenção nisso aqui Isso aqui é importante Tá? Isso aqui é importante Mágoa É ódio de freira Tá? Sinta ódio Não fique magoado Num canto Parado E quieto Pra dentro De você Não Tá? Já citei minha avó Vou citar meu avô É melhor Ficar ver Meio Dois minutos Que amarelo A vida inteira Tá? Meu irmão Não fica guardando Mágoa Não fica Ressentido Com as coisas Não Fala Com a Boquinha Fala Com a Boquinha Às vezes Tudo que aconteceu É uma falha De comunicação Velho Tudo que aconteceu É uma falha De comunicação Inclusive Vou usar o exemplo Meu e do link Tá? Rolou todo um rolê Lá no Twitter E tal E aí eu não sabia Se era pra mim Se não era pra mim Se era comigo Se não era comigo Sabe o que eu fiz, cara? Em vez de eu ficar Ressentido No meu canto Com minha Mágoa Com meu ódio de freira Eu mandei uma DM Pro link E falei E aí Alexandre Tudo bom? Era pra mim, cara Esse tipo de coisa Que tal Ele falou Não, não Não era pra você Não, era pra outra pessoa Mas também faz sentido Você ter pensado Desculpa aí E tal Nós começamos a trocar ideia Viramos amigo Fizemos live E a vida seguiu Olha que beleza Olha o quanto O quanto Mais produtivo Melhor E como diria a Peppa Isso é muito adulto E eu gosto disso É fácil? Não Não é fácil Mas é bom Vou dar outro exemplo Um tempo atrás Eu fiquei puto com o Ian Que é um dos meus melhores amigos E aí eu fui falar com o Ian E falei Eu tô puto com você Por causa disso Disse disso Aí ele virou pra mim E falou assim João, mas eu estava puto com você Por causa daquilo e daquilo outro Mas eu não tinha te falado Desculpa Tô te falando agora A gente resolveu E tudo bem A vida segue Mano Resolva teus B.O. Fala com a boquinha Não guarda mágoa Não guarda ressentimento O mago é ódio de freira Tá? Tá? Te elogiando Mais uma te critica Adivinha onde você vai focar Eu poderia passar a tarde inteira Dando exemplos da vida cotidiana Onde o narcisismo das pequenas diferenças se manifesta Damos RTs chocados com o absurdo nas redes Prestamos muito mais atenção em 5% das nossas diferenças Do que em 95% de desacordo entre nós Seguimos as pessoas mais pistolas Mais fanáticas Que tem os maiores lacres E que brigam até com a própria sombra Que não conseguem lidar com a diferença Por que será que... Não, não foi por isso que o Pororoca parou não, gente O Pororoca parou porque eu tava cansado Gente, eu tive um burnout Um meltdown do caralho Eu tive que parar, véi O Pororoca parou O Mundo em Vermelho parou É... O... Eu parei de fazer os treinos com a Laura Parei de fazer os treinos com todo mundo Porque eu tô muito 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 Cansado Eu trabalho a exaustão por vários anos Eu não vou ficando mais novo, gente Eu cheguei num ponto que ou eu parava Ou eu tinha um ABC Minha saúde já tava toda fodida Eu tava desmaiando por aí Tá? Então assim, velho Não 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 Respira, cara Respira Tá tranquilo Temos tanto fascínio com isso Essa me parece ser a tal estrutura Que embasa o narcisismo das pequenas diferenças Buscamos nos distinguir e nos afirmar Enquanto identidade Através das pequenas variações Muitas vezes Ignorando as vastas áreas de concordância E semelhança que temos com os outros Esse fenômeno pode se assentar em explicações múltiplas E causas biopsicossociais Há, por exemplo, uma explicação de uma linha De que nós somos treinados e adaptados Pra procurar ameaças Buscar padrões Identificar padrões no passado E então É melhor pecar pelo excesso E desconfiar a mais Do que desconfiar a menos E se ferrar enquanto espécie Mas nesse episódio A gente vai focar nas causas Psicossociais desse fenômeno Na missão de nos construir Enquanto eu E depois enquanto grupo Focamos muita atenção No detrimento do outro E aí, gente Eu vou me permitir voltar Nas causas biopsicossociais Né? E falar um negócio Que é um negócio Que depois que eu comecei a pensar Na minha vida Eu consegui agir muito melhor Em relação às coisas Né? É... E talvez sirva pra alguém Tá? É... Quais são os dois mecanismos Que a gente tem Que são os mais básicos Os mais primais Que estão lá no fundinho Do nosso cerebelo Né? Fuga Ou briga Tá? Muitas vezes É... O mecanismo da fuga É muito mais fácil Do que o mecanismo da briga Né? Você vê uma ameaça Você foge Em vez de ficar E enfrentar aquela ameaça Qual que é o problema? O problema é que cachorro Mordido por cobra Tem medo de linguiça Tá? Muitas vezes a pessoa Vai se habituando Ao mecanismo da fuga E o mecanismo da fuga Vai acontecer Pra absolutamente Tudo E uma vez Que o mecanismo da fuga Aconteça Pra absolutamente Tudo Muitas coisas Que não são De fato Uma briga Passam a parecer Uma briga Vocês estão entendendo Pra onde que eu tô indo Com isso, gente? O que eu tô falando é Você precisa De brigar Com Com Todo mundo O tempo inteiro Não Não Mas você precisa De parar Pensar E analisar Se você Necessariamente Precisa de fugir Porque nem Todo Conflito É ruim Tem muito Conflito Que é Necessário A dialética É por si Só Conflituosa A dialética A supra Assunção É precisamente O conflito De duas coisas Fazendo o nascimento De uma terceira coisa Então De coraçãozinho Mesmo De coraçãozinho Mesmo Nem Sempre Você Precisa Fugir Não Não Melindre Tá Se Permita Pensar Se permita Também Bater Seu Pezinho Se permita Se impor Que é Que é Importante Que Senão A galera Monta Em cima Jumento Não É O grande Malandro Da praça Trabalha Trabalha De graça Tá Então Pensa Pensa nisso Ou seja A sua persona Nasce A partir Do que Sobra Da sua Diferença Com o Outro É porque O outro É assim Que eu Sou o Assado Claro Estou simplificando Aqui séculos De psicologia Momento Importante Todo mundo É time Galinha Da Angola Aqui Time Cocá O ovo Da galinha De Angola É infinitamente Mais gostoso Tá Se você Não for Time Cocá Você tem Que rever Os seus pontos Pra estar Nesse canal Mas o que eu quero trazer Dessa ideia É de que Só é possível Se identificar Como sujeito Porque você tem um outro Pra marcar O que não é você E até aí Normal Tudo certo Tudo bem O que acontece No narcisismo Das pequenas diferenças É um desequilíbrio Desse fenômeno Tipo um bug É quando O amor por si próprio Ou o amor pelo seu grupo Deixa de ser saudável E começa a se tornar Uma coisa mais dura Mais rígida Mais conservadora Enquanto as suas ideias Quando você endurece E perde A ternura O narcisismo Das pequenas diferenças Então É um marcador De violência Ou do seu eu Ou do seu grupo E por isso Ele é importante Pra construção Dos sujeitos Por mais estranho Que isso pareça Não parece nada estranho Gente É só você pensar O que é o adolescente Quando você é adolescente Você não sente Aquela necessidade louca De pertencer a um grupo Aí você vai ser Metaleiro Você vai ser Nerdão Você vai ser Do RPG Você vai ser Do anime Você vai ser Qualquer coisa Você vai ser Gótica rapuda Saca velho É isso Só que também Isso às vezes Vai escalando Em pontos Que são Completamente Desnecessários Né Você vai ser Punk Você vai ser Skatista E aí o punk Briga com Skatista Que briga com Metaleiro Que briga com Qualquer um Saca Depois de um tempo Você fica adulto Você acaba Reencontrando Aquela coisa Quem mora em São Paulo Talvez nunca reencontre Mas quem mora Na cidade que é roça Igual Belo Horizonte Que é uma roça grande Ou quem mora Na roça mesmo Você vai reencontrando Essas pessoas E aí quando você é Mais velho Você vai tendo Amigos de todos Esses grupos Você vai conseguindo Lidar melhor Com isso Saca Né Envelheção do bem Todos nós Nos construímos A partir dessa Discriminação Do outro Diferenciação Do outro Gosto de música É a mesma coisa Saca Fica os caras Lá com 16 Não mas eu só Ouço rock Se você Não é rock Você é um falso Então Só ouço O verdadeiro Rock Saca Aí você tá com 40 anos Ouvindo cartola E fala Caralho Olha a construção Musical Magistral Dessa porra Quanto tempo Eu perdi Na minha vida Sendo um imbecil Do outro O narcisismo Das pequenas diferenças Se instala então Quando qualquer Desvio da identidade Gera uma tensão Quando qualquer Vírgula Gera uma guerra Quando qualquer Discordância É o suficiente Para produzir Um racha Uma impossibilidade De convivência E isso É uma coisa Interessante de pensar Porque faz Nos perguntar Por que será que Nos incomoda Tanto a diferença Do outro Será que é porque Nesse meio do caminho Podemos descobrir Que se essa pessoa Tem isso Eu também tenho É isso cara É o questionamento Da dúvida Né É o questionamento Da dúvida Porque Gente Quando você tem Muita certeza De uma coisa As outras coisas Não te incomodam Saca Dando um exemplo Muito clássico Né A A homofobia Quando beira O homerotismo Isso é um exemplo Muito clássico O sujeito Que é bi Ou que é Hétero Ou que é O homo Ou que é qualquer coisa Que tem muita certeza Do que ele é E tá muito tranquilo ali Você virar pro cara E falar Ah você é x Você é y Você é z O cara fala Não fera Tudo bem Saca Agora quando fica Aquele incômodo Louco Assim Ah Saca Não Não Eu não sonho a noite Em deglutir Esse delicioso Falo Né Talvez porque somos muito mais capazes de perceber aquilo que temos em nós Primeira familiaridade O que enxergamos demais no outro é uma tendência espelho Quem despreza o semelhante então tem uma parcela de reflexo E por isso também que esse fenômeno pode funcionar na escala micro do eu Mas também de forma abrangente estrutural Porque todos nós passamos por isso dentro dos nossos coletivos A ideia de meu estado Meu país Minha nação Meu grupo Meu time Toda ela é formada a partir da diferenciação do outro O meu time é aquele que não é o outro E por isso eu preciso destruí-lo E assim por diante Por isso Nesse caso em específico Quem não é cruzeirense está errado Tá Então nós vamos fazer um leve adendo aqui no vídeo do Normosa Que ele vinha acertando muito Aí ele chegou no ponto que ele errou Tá O único time possível é o cruzeirão cabuloso E quem não é cruzeirão cabuloso está errado Tá No resto está certo Alguns autores que recorremos para escrever esse episódio Conseguem exacerbar o fenômeno E brincar um pouco com os limites históricos Assim O narcisismo das pequenas diferenças na história Talvez tenha sido uma das armas mais poderosas Para a construção de inimigos em comum Como Freud argumenta Abre aspas Quanto menores são as diferenças reais entre os dois povos Maior é a probabilidade das diferenças se destacarem na imaginação desses povos Anton Bloch Antropólogo holandês Vai além Jovens Se você não conhece o meio de Narciso Narciso era lindíssima Narciso era uma diva Bafônica Narciso então vê um espelho de água Nós estamos falando do Narciso, o zagueiro dos santos E vendo o espelho de água Ele se aproxima para ver quem é esta coisa linda Esse guti-guti do papai Que está ali no espelho d'água E ele se aproxima tanto que ele cai no espelho água De água E morre Tá Gostosérrima Tá Assim como Gisele Bunchen A cada dia mais bela e poderosa Foda-se você Giselo Tá Então basicamente é isso É um mito grego sobre um zagueiro dos santos Expande o termo E sugere que apesar de que muitos dos conflitos mundiais Ocorrem sim entre grupos culturalmente diferentes Os conflitos mais graves Muitas vezes estão em grupos culturalmente semelhantes E para embasar isso ele vai citar vários grupos humanos Por exemplo os Burakumin No Japão Uma das várias minorias do Japão Que até hoje tem o seu reconhecimento negado Como uma espécie de páreas Puramente por herança histórica Os Burakumin Residem do mesmo lugar Vivem no mesmo terreno Tem cor de pele parecidíssima Traços físicos parecidíssimos Traços étnicos parecidos Uma barba pica Tá Eu queria ter a barba desse maluco Olha que barba pica Mas durante o período medieval Compuseram a casta mais baixa da hierarquia social do país Trabalhavam com funerália, limpeza, animais Tipo mexer em couro e tudo mais Coisas que eram consideradas imorais E pronto Essa tradição perpetua na sociedade japonesa até hoje E os Burakumin Apesar das semelhanças São tratadas como moralmente inferiores Bloco ainda vai citar outros conflitos Como a Papua Nova Guiné Como os conflitos entre os Hutus e os Tutsi em Ruanda A Índia Né E aí a gente tem que lembrar Que além das castas Tem os sem castas, tá Os advazes que são os sem castas Tem mais advazes na Índia Do que tem gente no Brasil As colônias da antiga Iugoslávia Que eram inimigas mortais Apesar das suas semelhanças Oi Otan E traz históricos próximos E assim por diante Ah, inclusive os inimigos imaginários históricos Que são usados como bode expiatório há milênios Freud vai citar, por exemplo A ideia do inimigo judeu Como esse povo não tem terra E são vizinhos eternos do mundo inteiro Os judeus são usados como o outro eterno Um inimigo imortal Ou agora o contrário Quer dizer, um povo que compartilha Língua e tradição similar Gastronomia e tradição abrahâmica similar Tem o mesmo patriarca Códigos comuns, históricos parecidíssimos Formas muito parecidas de lidar com seus valores morais Tradições de oração e tudo mais Mesmo sendo um povo construído no massacre Agora imprimem um estado aberto De violência, destruição e massacre Imprimindo diferenças irreconciliáveis entre povos Obrigado Obrigado Normose Palestina livre Do Rio ao Mar Tá Estão Não dá nem pra falar que estão fazendo igual Porque em muitos momentos estão fazendo pior Tá Lembrando Jovens Antisionismo é completamente diferente de antissemitismo Até porque os povos semitas são Árabes são semitos também Então do mesmo fator Num momento surge o antissemitismo histórico E também a ideia do Estado de Israel de desumanização De um palestino ou outro que precisa ser desumanizado Porque só tem diferenças e só a destruição é possível Agora eu tô colocando no roteiro povos bem distantes por motivos didáticos Pra ver se fica mais fácil de entender por causa do afastamento Mas eu poderia colocar qualquer diferença de classe Ou por exemplo a briga de pobres contra mais pobres Cujo marcador do caráter do dinheiro é reproduzido numa competição onde tá todo mundo fudido Mas brigando pra ver quem é menos pior Agora é claro que existe uma utilidade limitada pra explicar tudo a partir do narcisismo das pequenas diferenças Não é isso Existem muito mais fatores de poder, status, competição Diferenças irreconciliáveis mesmo E contextos políticos outros Olha só que coisa importante Eu vi muita gente falando assim Ah, o Normose foi psicologista e tal Não acho que tenha sido Não achei que tinha sido antes até agora Quanto menos agora que o homem falou com todas as letras Não será num vídeo de 39 minutos Que o menino Kenji vai resolver todos os problemas da ciência política, da história e da geografia mundial O que ele tá fazendo aqui é uma abordagem de um fator que é muito importante Que é um dos fatores, numa pluralidade de fatores, num sistema que tem que ser analisado no seu movimento do real Ou método Mas não é como se fosse possível ignorar o fenômeno das diferenças nos conflitos violentos entre nós E também assim, não foi exatamente o Freud que fez essa reflexão E essa explicação de fenômeno não é nova e exclusiva dele O termo já apareceu bastante vezes ao longo da história e com muitos outros autores Portanto, daqui pra frente Continuaremos dialogando com o Freud Mas, como o próprio Freud diz no seu livro Que ele não vai dar muita importância ao fenômeno E o Anton Bloch coloca que ele provavelmente dispersou um potencial explicativo Pra não ter capacidade naquele momento de explicar o tema Nós vamos começar a falar de outros autores, outros filósofos Pra ver se a gente expande esse conhecimento Eu aqui vou pontuar o Bloch Tá? Eu aqui vou pontuar o Bloch É... Eu não gosto dessa ideia De arquiteto de obra pronta De falar Fulano não tinha capacidade de fazer E por isso abandonou o tal tema Velho, quem sou eu? Na fila do pão, saca? Quantos temas eu trabalhei diferente da minha vida E bateu um vento E eu fui fazer outra coisa E eu tive um novo interesse E eu fui fazer outra coisa E eu falei Pai, sobre isso aqui Eu tô feliz É isso aqui Alguém quiser que estude mais, saca? Eu acho usar o termo Capacidade Capacitista Saca? Acho que o Freud Se quisesse debruçar sobre isso Seria completamente capaz Como acho que qualquer outro ser humano Também o seria Pierre Boudier, por exemplo Vai trabalhar esse mesmo fenômeno Das diferenças e similaridades Sem, no entanto Passar pelo Freud Quando estamos lidando Com grupos muito próximos E parecidos Há uma importância Na pequena diferença Pra formar E preservar a identidade E criar Uma ameaça A identidade outra Provindo Daquilo que é mais próximo A identidade social Tá na diferença E a diferença É afirmada Em relação àquilo Que representa A maior ameaça Daqui a pouco Nós vamos falar De poder simbólico Violência simbólica Campo O homem é bom, viu? Apesar dos pesares O homem é bom Quem quiser ver As proximidades Do menino Boudier Com o meu campo Com o nosso campo Tá? Lê o livro Do Burauoi Que saiu Pela editora Da Unicamp Tá? Boudier e o marxismo O marxismo Encontra Boudier Alguma coisa assim Tô vendo se o meu Tá aqui fácil Porém não Porém não Não tem nem ideia De onde que eu enfiei Ele que eu tava Relendo umas coisas Um dos tempos atrás Mas é alguma coisa Nesse nível E tá na editora Da Unicamp É a partir disso Que se constroem Por exemplo Os poderes indiretos Os poderes simbólicos Os poderes sutis De coerção de grupo As manipulações Que não se percebe Ou que se aceitam Dentro de um grupo É a partir E mesmo dentro Do campo discursivo O Boudier é um cara Que se aproveitou Bem da viragem linguística E esse é um exemplo Inclusive Que ele mesmo Cita no poder simbólico Que eu acho Muito bom Pra explicar Tá Pensa o seguinte Uma audiência pública Em relação a qualquer coisa Eu não lembro exatamente O que ele fala Eu vou trazer Por exemplo brasileiro Uma audiência pública Em relação a concessão De uma hidrelétrica Tá Aí vão os representantes Daqueles que vão ser Afetados pela barragem Vão os povos originais Que vão se fuder Ali no meio Vai a galera da roça Que tá ali perto E aí vai um advogado Representando a União E aí o advogado chega E mete um discurso técnico Fala em juridiquês E a galera Não entende porra nenhuma E aí fica todo mundo Olhando e falando assim Caralho meu irmão Que porra é essa Que ele tá falando Tal Não sei o que E aí Você tem a falsa impressão Que você teve ali Um momento muito democrático Onde teve uma discussão E não sei o que E você não teve Você teve um Engambelation Belo Monte Manda um abraço Foi exatamente o que aconteceu Tá Literalmente O que aconteceu O cara manda um juridiquês E depois Sua casa está A 25 metros Pra baixo da terra Na verdade Da água A partir disso Um inimigo Um inimigo A espreita Um diferente Impossível De tomar contato Tanto de forma externa Quanto de forma interna Num primeiro momento Esse inimigo ser grande Intocável Muito forte É fundamental Pra um grupo Se unir É sempre possível Unir um considerável Número de pessoas No amor Enquanto Sobrarem outras pessoas Pra receberem O ódio desses Que se reúnem pelo amor Esse outro Colocado no lugar De anormal Perigoso Desajustado Irracional Doente Aí que tá É... Ironicamente Tem certos fenômenos Que não unem pelo amor O fascismo É a união Pelo ressentimento É a união Pela mágoa É a união Pelo ódio de freira Tá? É um fenômeno De reunião De ressentidos De odiantes Cujo ódio E o ressentimento Contra os outros Traz uma falsa proximidade Entre aqueles do grupo Saca? Porque a identidade Se torna Uma não identidade O que nos une Neste caso O que os une Não nós É o ódio em comum É o ressentimento Em comum É a ojeriza Em comum Né? Então nem tudo É unido pelo amor É uma forma De justificar ao grupo Por que ele deve reagir E até aceitar A dominação E controle do outro Muitas vezes Mas ao mesmo Ó, desculpa O Gabriel Martins Falou uma coisa Que tá muito certa O ódio comum Contra José Roberto Wright Esse uniu Todas as torcidas do Brasil Assim como a banda Norvana Um tempo que esse inimigo É distante Longe Diferente Ele também é próximo Porque isso também Une o grupo Como se o inimigo Estivesse à espreita A todo momento E adentrando O nosso grupo A todo momento Para Anton Bloch Olha só isso, cara O inimigo está à espreita A todo momento Quem é o inimigo? Eles Os comunistas Os globalistas Os repetilianos Cadê ele? Não sei Tá perto e tá longe Existe ou não existe O tempo inteiro na tensão O tempo inteiro na posição de luta Isso é o jeito Fica pelo leite da cabeça, meu irmão É por isso, inclusive Que as guerras civis E os conflitos internos São frequentemente Mais brutais e destrutivos Pela intensidade emocional Que as pequenas diferenças Podem provocar no grupo Levando um sentimento exacerbado De traição De rivalidade Quer dizer O outro é o outro É óbvio que ele vai me fuder Mas o meu próximo? Ah, daí não Tá entendendo como é que funciona? Isso agora é muito estranho, né? Quando o inimigo passa a estar conosco Dentro de nós A coisa é mais violenta E aqui vai Freud Mais uma vez Abre aspas O nacionalismo é mais violento Onde um grupo contra o qual Você tá se definindo Se assemelha a você O ódio entre irmãos É mais feroz Do que o ódio entre estranhos Aqui, gente É... No nosso campo A gente tem estudos Muito mais profundos Sobre o nacionalismo É onde a gente consegue Ver diferentes tipos De nacionalismo É muito diferente Um nacionalismo chauvinista E um nacionalismo revolucionário Tá? Muito diferente Quando você estuda Por exemplo O que é O nacionalismo Na Argélia Que se rebela Essa nação Só vai poder existir Num conjunto De outras nações Que seja tão livre Quanto ela quer ser Essa nação Não existiria Se não fosse a ajuda Dos tunisianos Se não fosse a ajuda Dos outros que estão ali Na região Que estão ajudando também Né? Esse pan-africanismo revolucionário É composto de vários Nacionalismos revolucionários Entende? Então isso é uma coisa Que já vai evoluindo Na nossa... É... Na nossa seara E aí Quem escreve Maravilhosamente bem Sobre isso É o menino Josef Bigode Os Estalinos Tá? Recomendo para um caralho Não é verdade Sim É deste modo Por exemplo Que ditaduras Costumam justificar Suas doutrinas De segurança Mantendo inimigos Internos Também como algo Próximo e distante Ao mesmo tempo Pra ter o controle E nesta primeira parte A gente tá falando Desse grande outro Esse outro Que a gente tá usando Só como um mero NPC Um jogador Que tá ali Só pra justificar O seu fracasso E construir a sua identidade Por negação Aí, né? Entra Nossa querida Capitã Adama, né? Se o exército Não tá combatendo O inimigo externo E tá combatendo O inimigo interno O povo é o inimigo Você olhar o outro E dizer Olha, eu não sou assim Eu sou assado O inferno São sempre os outros, né? No videogame O NPC É esse personagem Não jogável Que não tem agência própria Ou profundidade E tá ali Apenas como figura de fundo Pra representar a sua vida Pra você se olhar no espelho Pra você marcar a sua diferença O NPC NPC, nesse sentido É alguém que existe Principalmente pra influenciar A narrativa da outra pessoa Sem de fato Ter agência sobre aquilo É só pra você projetar Em alguém as suas coisas E conseguir enxergar Quem você é Por contraste E aí, como mestre de RPG A gente deixa aqui a reclamação Mestre de RPG Do meu chat Por favor, né? O NPC também é o cara Que aparece Pra tentar avisar pro grupo Que eles estão fazendo muita merda E ninguém nunca ouve, né? Humberto Eco Em Construir o Inimigo E outros escritos ocasionais Aponta Que encontrar um inimigo Facilita o sujeito A medir o seu próprio sistema de valores E mostrar, no confronto O seu próprio valor E por isso que a noção de inimigo É tão fundamental Na constituição das identidades Dos grupos Por isso, inclusive Eco vai colocar Quando o inimigo não existe É preciso construí-lo A construção do inimigo Tem origem histórica E a gente pode voltar, por exemplo A partir da Bíblia Que toma, logo nas primeiras páginas Como o primeiro crime da história O assassinato de Abel e Caim Dois irmãos Que por pequenas dificuldades Momento Momento Do mesmo podcast De surpresa Gente Vocês estudiosos Do zorrar Vocês estudiosos Do zorrar Estão aqui junto comigo O jovem hoje Só quer saber De zorrar Pré-Pentateuco É o que o jovem quer Não sou eu Eu sigo o que o jovem Me demanda Tá Primeiro grande inimigo Nem aparece na Bíblia Lilith, tá Primeiro grande inimigo Nem aparece na Bíblia Por quê? Porque é uma mulher Que ousou dizer não Tá, então Vamos tirar essa porra daqui Porque aí parece Que mulher tem agência, né Tá, então Jump esquerdo Mesopocast Tá, estudem O zorrar Você que estuda também Angiologia cabalística hebraica Você tá Você tá sabendo Diferenças se matam Ou a inveja dos irmãos de José Que trata do tema de ressentimento Ou ainda a parábola do filho pródigo E assim vai Na Bíblia Tá lotado de códigos morais Da história A partir da chave Amor versus intolerância Pra Freud Abre aspas Uma vez que o apóstolo Mas também Aqui Aqui eu vou Permitir entrar na exegese Mais do que amor Versus intolerância Tem obediência E subserviência Versus liberdade Tá O grande problema Fulcral ali Não é a questão do amor E da tolerância E da intolerância Tá O grande problema Aqui É a ausência Da subserviência Isso vem da organização Política Daqueles povos Tá Não é à toa Que isso seria Um grande problema Num lugar Onde as tribos Precisavam se organizar Politicamente Sob uma liderança Forte Por questões militares Paulo Paulo Estabeleceu o amor Universal Entre os homens Como a fundação Da sua comunidade Cristã Automaticamente A intolerância Por parte da cristandade Nasceu Em relação E contraste Aqueles que ficam De fora Do amor cristão Tudo bem Aqui nós também Paulo Paulo Nós estamos lá No novo testamento Tá Eu estou falando Lá de trás Para existir o amor Do cristianismo Precisa existir Um outro diabólico Ao definir Uma norma fechada Sobre o que significa Amor e inclusão Por consequência Tudo o que ficar Fora da norma Será visto Como esse Outro inimigo Não apenas Como um diferente Olha que loucura Já imaginou Se Satanás Satã Viesse De Shaitan Que é O adversário Estúdio Aramaico Jovem Estúdio Aramaico Com aqueles Com a qual A gente pode conviver Mas também Ameaçador Amedrontador Alguém Que tenta impedir O nosso amor Todas as comunidades Baseadas nesse Proselitismo Nesse conversionismo Vão criar esses inimigos Ao longo da história No desejo De espalhar E compartilhar Uma palavra salvadora De amor Que pode acabar Criando barreiras E excluindo Outros E aí A gente tem que pensar Que esse reducionismo Dualista Quando a gente Pensa no maniqueísmo E a gente Pensa no Notório combate De palavras Entre Santo Ambrósio De Milão E Santo Agostinho De Ipona Que nessa época Era só Agostinho Grande proselitista Do maniqueísmo Na Itália É isso Um está tentando Matizar Em tons de cinza E o outro Está falando Só tem preto Tem branco Tem um verso Da moeda E tem o oposto Da moeda Santo Agostinho Antes de virar Santo Agostinho Era o Magalzão Show Falando Quem gosta de cavalo É cavalo Quem gosta de manteiga É manteiga A minha plena humanidade É constituída Na humanidade Relativa Do outro Só que os outros São sempre Diferentes De nós Cada um De nós Tem um ritmo Diferente Um tempo Diferente Uma ideia De diferença E isso nos faz Igualmente Diferentes Como fazer concessões Para viver Em sociedade Sem que morra Esse tal eu Me parece Ser esse o grande desafio De se organizar Como viver No coletivo Se apenas Tivéssemos Na Diasa Krupskaya Para falar Que o indivíduo Floresce Quando o individualismo Morre Olha que coisa linda Cara Olha que coisa linda Olha que doideira Olha que loucura Né Como que a gente faz isso? Entendendo Que como seres Sociais A nossa Individualidade Só pode Florescer No grupo O florescimento Do indivíduo Pressupõe O florescimento Do coletivo Olha que doideira Saudades De tudo aquilo Que não vivemos Né E essa busca Revela que No cerne Das dores Dos seres humanos Existe uma coisa Complexa Entre a solidão E a coletividade Entre o eu E o outro A solidão De não pertencer E a necessidade De um grupo Para chamar de seu Entrelaça Um dos ciclos De aproximação E afastamento Mais forte Das nossas vidas Cuja supra-assunção É o comunismo A supra-assunção Disso É literalmente Uma forma Coletiva De vivência Onde o indivíduo Vai poder ser o indivíduo Porque o coletivo Pode ser o coletivo É foda Oi pai Tô ligando Pra avisar Que eu consegui Alô Oi filho Oi Pode falar Vai tá ouvindo Eu consegui fechar Com a Hering Isso não faliu Não Hering Ah Hering A da bebida Você tá metendo louco Para de viajar Presta atenção Aqui Mas fala aí Filhão Vai fazer propaganda Agora Faz melhor propaganda Eu vou deixar É só uma recomendação Altamente especializada Por motivos de pressão Econômica Com ofertas de bens De consumo Só isso Tipo esses negócios De comercial O homem tá brutal Olha com quem Que o cara tá fechando Não é comercial Usa aquelas músicas De propaganda subliminar Pra vender mais Sabe que tem Não pai Não é pra combinar com isso É pra combinar Com os tamanhos Que a Hering oferece Porque como é que Eu vou colocar Falar que eles tem Cinco tamanhos Do P O XGG Mais de cinco cores Numa propaganda Sem que isso pareça Uma propaganda Eu não sei Tá bom Mas você não vai falar Do tamanho também Ou você vai deixar Isso aí de surpresinha Pro pessoal Eu acabei de falar Do tamanho Entendi Mas você avisou Sua mãe filho Infelizmente Me sentindo muito Representado cara E as conversas Com meu pai São muito assim Cara Eu falo uma coisa Eu falo aí tal coisa Eu acabei de te falar disso Avisar o que pai? É que você vai viajar Pra fazer uma propaganda Não é isso que você tá falando Pra mim? Não Não tem nada a ver Com viagem Não vai inventar Uma mãe aqui Porque senão Eu vou ter que criar Um terceiro personagem Avisou o que? Oi mãe Tudo bem por aí? Não Eu só tava explicando Que eu vou ter que fazer Uma gravação Que não é uma propaganda E eu vou ter que adicionar Que tem cupom De 15% Em todo o site O óculos velho Do aplicativo Da Hering Que eles tão tentando Chegar na internet Com criadores de conteúdo Pra trazer a marca Pra gente mais jovem Essas coisas Ah, que... Quer falar com o jovem Hering Qual de vocês No chat É o Hering Oi Hering Pode fechar Comigo também Tá A gente usa dinheiro Faz biblioteca Dá livro Pros meninos Menina adora livro Bom... Bom... É bom que a blusa De fio deles Não pega friagem, né? Quem mais vai? Vai pra onde, mãe? Na propaganda, ué O quê? Mas e aí? Vai pra onde, mãe? Vai passar na TV? Vai aparecer na novela? Não, mãe É tipo online, sabe? Uma coisa mais YouTube Internet Essas coisas Ah, eu vi mesmo na TV Que o pessoal ficou rico Com esse negócio Juntosinha Rico? Ah, agora entendi É por isso que você tá indo viajar, então? Não, gente Calma lá Eu não tô rico ainda São só dois meses De teste Só porque a galera do canal Tem assinado E a gente vai precisar ainda Continuando desse apoio Pro resto da equipe Apesar dessa propaganda Ah, eu sabia Meu filho tá fazendo propaganda Agora tomou rumo na vida É, pai, tá bom Propaganda Seu filho tá fazendo propaganda De várias marcas E ficando bonitão Tá bom assim? É, eu sempre falei isso Lá no meu serviço O meu filho nasceu Pra fazer propaganda Você nunca falou isso, pai Não falei Mas poderia ter falado Gente, tá bom Eu preciso ir, tá? Amanhã eu passo aí Pra pegar as coisas Ué? Mas amanhã você não vai viajar, filho? Você vai entender Beijo Beijo, beijo Tá bom O que me... Cara, são os melhores São os melhores, cara Simplesmente os melhores ads, velho Simplesmente os melhores ads, cara Fez lembrar ao longo desse texto Do tal dilema do porco espinho Do Schopenhauer Já ouviu falar nesse dilema? É Por que que na caixa de porco espinho Vem seis E só cabra cinco no meu cu? Esse é o dilema do porco espinho Eu acho É isso mesmo, não é? É assim Um número de porco espinhos Se amontou buscando calor Em um dia de frio de inverno Mas Quanto mais se aproximam Começam a se machucar Com os seus espinhos E são obrigados a se afastar No entanto O frio faz com que voltem A se reunir Porém Se tocam de espinhos E se afastam novamente O dilema que eu conheci era outro Aparentemente eu to errado Aparentemente eu to errado Desculpa Desculpa Meio dia Rádio católica Desculpa Várias tentativas Eles percebem Que é possível manter certa distância Um dos outros Sem se dispersarem Acumulando o calor Do mesmo modo As necessidades sociais A solidão E a monotonia Impulsionam os homens Porco espinho A se reunirem Apenas para se repelirem Diante das pequenas diferenças Entre si A distância moderada Que a gente descobre Entre o afastamento A solidão E os próximos É a condição necessária Para se viver Em harmonia E a intolerância Ó Schopenhauer É um trouxa Schopenhauer É um gótico choroso Tá Presta atenção aqui no ti Por cima Espinhos Por baixo Barriguinha gostosa Do Sonic Entendeu? Espinho É o Sonic Vocês entenderam? Se os porcos espinhos Fazem uma falange Oplítica Deixando os espinhos Para fora E as barriguinhas Para dentro Todos eles ficam quentes Tá Você Schopenhauer É um trouxa Tá É fácil de resolver A solução Do dilema Dos porcos espinhos É a falange Oplítica Tá Licurgo Já tinha resolvido A solução É o código De cortesia Das boas maneiras Aqueles que transgridem Esse código São duramente advertidos Ou como se diz Na Inglaterra Keep your distance Com esse arranjo A necessidade mútua Do calor É sempre parcialmente Satisfeita Nos colocando Num vai e vem Entre se machuca Se afasta Se aproxima Eterno E isso Nos leva pra pergunta Será que então Existe uma distância Ideal De proximidade Entre os humanos Quando comparados Ao dilema Do porco espinho? Humanos não são Porcos espinhos Schopenhauer Como somos O único animal Consciente de si Dos nossos dilemas Das nossas fragilidades Somos tão gregários E erráticos Conseguiremos então Superar a parábola Do porco espinho? Fecha aspas Sim É isso que se pergunta Schopenhauer E de fato Nós temos muita dificuldade Seja no macro Seja no micro Na relação da nossa vida De equilibrar Essa proximidade E essa tendência De se ferir emocionalmente Com a diferença dos outros De Schopenhauer Há ainda aqueles Que por possuírem Calor interno Em excesso Vão proferir Se isolar Se abster da sociedade E evitar Ou causar Transtornos E inconveniências E isso É igualmente Enganoso Viver Juntos Separadamente Esse nos parece O grande desafio Quando uma massa Olha pros integrantes De dentro do grupo E não consegue diferenciá-los O que ele vê É um elemento crucial Pra sua própria formação A especificidade do outro É suportado Apenas na condição De me definir Isso significa Que tem conflitos De reivindicações Diferentes Concorrentes E vários outros Que são reivindicações Da mesma coisa Conflitos Das pequenas diferenças Pra entender Por que algum desses conflitos Se tornam violentos E outros não Não devemos procurar Diferenças objetivamente dadas Mas sim diferenças Nas percepções Dos sujeitos Sobre aquele fato E diferenças Construídas socialmente E aqui gente A gente entra em Alienação Ideologia E alienação A ideologia dominante É causadora De alienação Precisamente Pra não permitir Que a gente faça A deliciosa Centopeia falângica Dos porcos espinhos Se eu não me reconheço Se eu não me reconheço Em mim mesmo Se eu não me reconheço No outro Se eu não me reconheço No meu trabalho Se eu não me reconheço Nas minhas relações O outro É sempre o outro Eu rompo A relação ontológica Do eu igual a eu Eu crio Relações De Senhores escravos Como que a gente Vence isso Rompendo Com a ideologia Dominante Reestruturando O modo de produção De forma Desalienante E rompendo Com a alienação Numa nova Construção social Mais fácil Dito do que feito Mas nós Dedicamos Nossa vida A tentar Resolver Essas porra Para como a retórica E o discurso público Mexe nas emoções E nas diferenças Daquele grupo Quando essa chave De percepção Não acontece Há uma espécie De reversão Dentro do grupo O inimigo externo Passa a virar Inimigo interno Outro componente Fundamental De coesão Da coletividade A força do inimigo interno Ou essa inquietação Pela pulsão de morte Pela pulsão de discordância Pela pulsão de desumanização É quando desaparece No interior da massa As diferenças E elas são apagadas Em nome do coletividade Porém Isso é ilusório E da mesma forma Que o sujeito Não consegue identificar Naquele grande eu Alguma semelhança Agora ele também Não consegue Encontrar mais semelhança Dentro do próprio grupo Ele passa a produzir Os conflitos Entre os iguais Mais uma vez A gente tá falando De alienação aqui Gente A gente volta Em alienação Ideologia Né Aí ó Faz o F De falange O F ficou horrível Tá Mas faz o F De falange A falange Dos porcos É quase irônico Nós Colocando isso Num outro material E destruindo A gente acabaria Com o mal do grupo Essa fantasia Violenta e paranóide De desumanizar o outro No limite da agressividade Pode produzir catástrofes violentas Dentro da agrupação Colonialismo Colonialismo Imperialismo Capitalismo Todos vão se basear Nessa diferença ontológica Que é criada socialmente Então Agora Que entendemos Esses dois tipos De inimigo Interno E externo A gente pode olhar Pra isso aqui ó A tabela Das diferenças Do outro Desse autor Chamado Val Kotsu Eu acho Desculpa Anúncio E que propõe Pra gente entender Como é que as diferenças Funcionam de maneira Didática E dialética Pra nós E é interessante De notar Que a gente tá colocando Essa discussão aqui Com teorias Antes do boom Das teorias E estudos Da identidade Que marcam O nosso tempo Que marcam O nosso século Chamado de Século do eu Ou seja Tem gente pensando nisso Há 200 anos Fica tranquilo Tem gente pensando nisso Há 3 mil Há 4 mil anos atrás Tá Mais um aviso Foi intrigado Começou a tua cast Surpresa A relação No Shanakba Imuru Tá E no Shuturelixar Entre Gilgamesh E Enkido É muito diferente Da relação Da relação É do que o vizir É do que o vizir De Gilgamesh Quando a gente Passa Pra história Acadiana Tá É Ó o Kaleju tá aí Cara Bicho camarada Saudades Beijão pra você Enquanto Quando o Enkido Era simplesmente Um vizir No mesmo reino Quando a gente Vai pro Shuturelixar Ou pro Shanakbaimuru Ou seja Pra vertente Acadiana Seja no médio Babilônico Ou no Babilônico Novo Partido do século XII Com a Coletânea do Simlequionini Ele passa a ser O representante De outro reino E aí a gente Tem uma relação Dialética Entre Alguém De outro reino Que se torna Alguém Do meu próprio reino Uma relação De amor e ódio E é mediada Por Rumbaba Rumbaba sim Representando Totalmente Outro Enquanto Enkido Foi Durante um tempo Acolhido por Rumbaba E é posteriormente Acolhido Por Harinto Shamhat E definitivamente Por Gilgamesh Então assim O que isso nos mostra? Isso nos mostra Que as relações Políticas Que foram Aumentando Dentro da Região Mesopotâmica Modificaram A própria Cultura A própria Literatura A própria Forma De tratar Esses reinos Mostrando A sua Interdependência Apesar Das dificuldades De reconhecer O outro Se Rumbaba Não é Morto Não se pode Obter O cedro O cedro É necessário Para o Templo Mas O chet O chet Esse menino Está querendo Comer Pikachu Eles estão Entrando Estão Entrando Calma aí Que vai Aparecer Daqui a pouco Aparece um Rio de Pikachu Começou Tomás Nham 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 Aí ó Festa do Pikachu Para o Tomás Muito bem Você já almoçou Lindesa Então nós estamos Indo almoçar Tá Meus amores Vou aproveitar O ensejo Dos Pikachu E do Tomás Vamos fechar Eu volto E a gente Faz Os restantes 15 minutos Então jovens Quando a gente Parou Este react Porque é um react Muito grande O vídeo Normose É grande E Eu falo Para caralho Desculpa A gente parou Num mesmo A qualquer surpresa E enquanto Eu estava Trabalhando Eu estava pensando Sobre uma das coisas Que eu estava falando E que eu não falei Com vocês E que é Muito simbólico E muito sintomático Daquilo que eu falei Né Da evolução Do ciclo de Bilgames Né De uma literatura Muito autocentrada Muito focada No próprio povo sumeriano Para um período Acadiano Já de Grande Relacionalidade Com os outros Povos Da Mesopotâmia E onde que isso se dá Se dá no título Né Chutur Eli Sahri O que isso significa Proeminente Entre os reis No plural Né Se Bilgames Era Desculpa Se Bilgames Na Suméria Era o rei E Enkida Que trabalha com medieval Que trabalha com antiguidade A gente Às vezes Tem que Fazer os silêncios Gritarem Né Para quem não sabe Colofão Era o que vinha No final Da tabuinha Da última tabuinha Que vinha Escrito por fulano De tal Texto tal Né E normalmente Eles nomeavam Os textos Com a primeira frase Do texto Tá Então Chutur Eli Sahri É como começa Proeminente Dos reis Estava Gilgames Quando a gente Vai pro Shanakba Imuru Né A gente vai Pra ele Que o abismo Viu Né Aí a gente Já tem Um outro Momento Onde a gente Tá começando Uma composição Em anel Tá O que que é A composição Em anel É uma delícia Assim Pare Pare Com essa brincadeira Gostosa Tá A composição Em anel É aquela composição Que forma Quase que aquele Ouroboros Né Ela chega No final No começo Ela dá A volta inteira Pra no final Voltar De onde ela Começou Né Por que ele Teria visto O abismo Que abismo É esse Né É o próprio Abismo Pra onde as pessoas Caíam Depois da morte Para o submundo Se a gente volta No ciclo De Bill Games Né É A gente tem O lindo conto Do taco e da bola Nem te conto Como é que jogava Taque e bola Aonde a bola Cai no submundo Né E o Bill Games Vira pro Enquido E fala assim Enquido Busca essa porra Lá no submundo Eu não quero descer lá Não E o Enquido Vai buscar a bola Né Eu trouxe a bola E só me falta A caçamba Eu sei que você tem Uou Bum Né E ele Não volta Porque ele morre Porque quem vai Pro submundo Morre Né Então esse abismo Seria o abismo Do submundo Esse abismo Seria o abismo Do si Do ego Na sua busca Pela perfeição Ele descobriu A sua perfeição Em Enquido Ele descobriu A sua completude No outro Né Muito a se discutir Mas não agora Não nesse momento Em breve O tio jura Que ele dá um curso De literatura sumeriana Pra vocês Tá E E tinha um porquê Que eu tava falando de suméria Eu não lembro mais não Mas você talvez lembre Será que é preciso questionar Mais criticamente As nossas próprias defesas Pra entender O que faz Criarmos nossos inimigos Como tão danosos E benéficos E como é que a gente Desconstrói esse inimigo Em torno de uma tal Emancipação Em torno da tal Libertação Porque é fato Quem é que se beneficia Com a construção Violenta e de ódio Que nunca acaba Senão A pessoa que tem mais força Pra continuar imprimindo Essa violência E né E assim Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Né É É Será que deveríamos Pensar melhor Sobre como nos agimos E relacionamos com o mundo O tempo inteiro sim Ultimamente Em última instância Se eu penso Numa frase dessa Né Que a violência Entre nós Reitera Uma violência De fora Que acaba Por servir ao inimigo É Politicamente Isso não tá de todo errado Porque de fato A dissensão De um dado campo Vai fortalecer O campo antagônico Ponto Mas Né Não é só isso Né gente Né É Não é A falta De trato Social Dentro das Esquerdas Ou dentro De um grupamento Que necessariamente Faça Né Com que haja um ciclo De violência De fora Né Ela as vezes É muito mais Sintomática De uma sociedade Que se baseia Na violência Né E as pessoas Adoram falar De democracia Democracia burguesa Democracia burguesa Democracia de coerrola Meu irmão Tá O povo De verdade É escondido É escondido Massacrado Um Né Do condenados Da terra Da violência Ou veja O lindo documentário Tá Tem a Gaiatra Espiva Que falando Ela é um docinho Tá Tem a Lauren Hill Cantando É lindo Tá Mas deixa eu contar Um segredo pra você É Aparentemente Fica muito difícil De fazer um omelete Com a casca do ovo Intacta Nessa parte do vídeo A gente precisa pensar nela Não tem como fugir A rede social A arena inevitável Do nosso tempo Veja Ninguém Foi treinado Pra lidar Com tantos seres humanos Ao mesmo tempo Receber Internalizar E responder Tantas identidades Diferentes Pode aumentar O nosso estresse A nossa sociedade A nossa frustração A nossa preocupação Uma sensação De que o mundo Tá caindo E esse medo É usado Pro nosso controle Pra que o nosso grupo Esteja sempre Em modo de ameaça E que daí sim A gente justifique Piores atitudes Pra manter a sobrevivência Sei lá Alguma coisa por aí As redes sociais Têm um potencial De câmara De eco gigantesco E aí gente A gente tem que entender Que isso vem Funcionando Há séculos De forma diferente Que só vai sendo Expandido E catapultado Pra preencher Todos os traços Da nossa vida Né Qualquer um Que vai Pra qualquer canto Leva seu celularzinho Na mão As vezes Você tá trabalhando E as vezes Você tá batendo Um zap Violento E as vezes Você tá lá Cringendo A você mesmo Vendo pessoas Que você odeia Brigar E comendo a sua pipoca E falando Briguem Desgraçados Briguem Com o pato Com a faca Tá Então assim Decoraçãozinho Saca cara As vezes Menos é mais Tá A avó de uma grande amiga Tem um ditado maravilhoso Que eu vou citar aqui Pra vocês Quem corre cansa Quem caminha Alcança UTC Tá Menos é mais Sabe A gente é Bombardeado Por uma torrente De informações Antagônicas Conflituantes Falsas Verdadeiras De tudo um pouco O tempo inteiro Sem parar um segundo A todos os tempos Na última semana agora Isso é um fato E a gente precisa De saber Filtrar Minimamente isso Nós somos ensinados A filtrar isso Não Antes pelo contrário A ideologia É essa aqui Acredite Consume Beba coca-cola Se você beber As coca-cola Pra cada placa De coca-cola Na hora que você Tivesse num ônibus Você chegava Em casa Rotando sangue Então assim A gente tem que Também Entender Como que isso É operacionalizado Contra nós Não importa a sua posição Se você odeia uma coisa Você se coloca Num grupo Que também odeia aquilo E passará o dia inteiro Adorando as coisas Que odeia Complicado né Todo maquinário Da rede social É construído Em cima Da pequena diferença E isso pode gerar Rachas dentro De rachas Grupos Dentro de subgrupos Nichos Dentro de nichos Cada pessoa Conseguindo tolerar Apenas a sua própria Linguagem Não colocando Qualquer perspectiva Pra diferença E aí você entende Porque nesse lugar Todo mundo fala português Mas ninguém fala A mesma língua Até porque Dentro da perspectiva Da bolha Da perspectiva Do grupo O único jeito De se diferenciar De se descolar É produzindo diferenças Então será que a gente Tá encontrando Nas pequenas diferenças O único motivo Pra gente fugir De um mundo massificado Alguns afirmam Que esse é o efeito Colateral De viver no tempo Das identidades Identidades no sentido De que aquilo Que te define É aquilo que você consome Dentro de um mercado Sem acesso Gente Vou me permitir Parar aqui Pra recomendar pra vocês Um livro que é Espetacular Note Note Eu sei que Jones Gosta muito Desse livro Então vou aproveitar Aqui Que é o livro Do Assad Reider A armadilha Da identidade Tá Esse livro É da coleção Baderna Da Veneta Deve ter saído Uns 5 anos Atrás já Deve ser alguma coisa Por aí Tá É Aí A gente tem que entender Que nem tanto Ao mar Nem tanta terra É não jogar A água Não jogar o bebê Fora com a água Do banho O Assad Reider Tá falando Identidades Não existem Eu sou um velho Louco Conservador Da década de 40 Não 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 Mas a gente Também não pode ser Reducionista As identidades Né Eu falo isso aqui Sempre E vou falar Aqui de novo As lutas Que são várias Que são plurais Porque as explorações São plurais Né A exploração Do Proletariado Do campesinato Pela burguesia A exploração Da mulher Por um sistema Que é completamente Misógino A exploração Dos grupos minoritários Sejam eles Os neurodivergentes LGBTQI AP+, A exploração de grupos Que muitas vezes Nem minoritários são Né No corte De raça Todas elas A gente precisa De Traspassar De Perpassar Né Com algo Que vai Além disso Com algo Que seja Um combate Sistêmico A raiz Comum Ao denominador Comum Desses problemas Se a gente Se esvai Dentro do Identitarismo A gente Perde De foco Esse todo E muitas vezes Acaba por Reiterar Aquilo que a gente Visa Combater Né É É importante Ter pretos No topo Ter mulheres No topo É Mas que topo É esse Pra quem que é É É o juiz Fio Do maluco Do pedaço Ser bilionário Que resolve O mordomo Jeffrey Talvez Não seja Né Então a gente Tem que pensar Que a gente vive Sobre a égide De um sistema Que vai Cooptar As ideologias Pra esvaziar Né Vai cooptar As identidades Pra esvaziá-las Exatamente Desse seu caráter Questionador Sistêmico De seu caráter Revolucionário Aceitação Das diferenças Há uma espécie De repressão Da violência Do outro Que vai migrando Pra formas Mais silenciosas E sutis Não pega Mais bem Socialmente Imprimir Racismo Tão direto Mas isso Vira um Pequeno detalhe Mas a galera Faz né Não pega Bem socialmente Mas cada vez Mais né Esse povo Tem que voltar A sentir medo Tá Esse povo Tem que voltar A sentir medo Olha que Coincidentemente Você sempre Não gosta De uma raça Específica A xenofobia Vira por exemplo Implicância com as pessoas Que tão roubando Nosso emprego O ódio ao pobre Vira preocupação com Segurança social E assim por diante Existe um Ou seja Isso é só Escamotear A verdade Por trás De uma veleidade E isso É um fenômeno Principalmente Pós sociedade De marketing Propaganda Tá Fica feio Então vamos fazer Diferente Só que aí chega uma galera E fala assim Ah mas é feio mesmo Né Então você vê Por exemplo A alt-right Que nada mais é Do que a mesma Extrema direita Que nada mais é Do que a galera Do cacacá Galera nazista Galera facho De sempre Com a roupagem nova Qual que é a ideia Dos caras É o gol De se de Overton Não vamos jogando aí Vamos tentando aí Até ver Até ver Né É Até que ponto Que vai chegar Um jogo De disfarçamento Das diferenciações Pra justificar Sua indiferença Dentro do jogo Do narcisismo Das diferenças Criamos pra nós Uma espécie de Rank das opressões Rank dos sentimentos Onde colocamos Quem é que merece De fato Receber atenção Porque sofre E quem é que merece Desumanização Que normalmente É o outro Aquele que nós Não queremos enxergar Nenhuma nuance E vamos construindo A nossa identidade A partir de uma identidade Negativa De negação Atraídos para o conflito Agarramos nessas diferenças Como forma de nos afirmar Ou seja Dizemos que Eu sou o diferentão Eu sou o abençoado Por Deus E os outros não Meus gostos Não são mainstream Dos outros é Eu sou o mais esquerdista Que você E assim vai Ao se concentrar No que você Não gosta E em quem você Não é Você transforma As pessoas Que você acha Que exibem esse traço Numa espécie De inimigo imaginário Sabe aquelas pessoas Que estão sempre achando Que alguém as inveja E que tiram fotos Contra as inimigas Todos os florinhos imaginários Para a pessoa dar sentido A sua vida Você está desempregado Devendo até a mãe Sem nenhum sentido Você acha que alguém Sente inveja de você Mas você precisa disso Para continuar a caminhar E as redes sociais Utilizam esse tipo De estrutura Para te afundar Ainda mais Nesse delírio As redes sociais Têm essa lógica Primeiro Sedutora De te dar recompensas Quando você mostra Para os outros Que você é interessante Que você é inteligente Uma coisa meio Narcísica De buscar só aquilo Que é parecido Com o seu espelho Isso aqui é um ponto Que é muito importante Muito importante Muito importante Olha que loucura Qual que é a ideia Né A ideia Não é Que você Tenha Um local Para Comentar Sobre os seus Não é Que você tenha Um local Para Saca Trocar uma ideia É que A sua Intimidade Aquilo Que deveria Ser o resto Da sua Humanidade Possa Ser Transformado Em produto Possa ser Mensurado Possa ser Quantificado Possa ser Comercializado Te dá A falsa Sensação De ser Um ambiente Aonde Você Vai poder Né Voltar A ter Contato Com aquela Sua Galerinha Da escola Ou Voltar A Descobrir Mais gente Que Gosta Das mesmas Coisas Que eu Gosto Só que o produto Aqui dentro De todas as redes sociais Nós estamos aqui dentro E a gente tenta Ocupar isso Mostrando isso E sendo Usado ao mesmo tempo Por todos elas Né Você está vendo aí O monarque Que era dono Dos meios De produção Talvez Não fosse tão dono Do meio De produção Assim Né O que que nos Resta em última Instância Usar Enquanto Somos usados Nos resta Se a gente Não pode Ser Pastores Não ser Ovelha Ser lobo Entende Então nos resta A subversão Desses espaços De forma A gente Apropriar Deles Para uma Outra Construção Saca Vé Outra Construção Porque se não Em última instância O que que a gente vai fazer Acreditar Consumir Repetir Isso aqui é Day leave Gente Isso aqui É day leave Tá Se você não viu O filme do Carpenter Eles vivem Recomendo muito Que você veja O filme do Carpenter Vírgula Eles vivem Tá Por que? Porque essa sociedade De massas E essa massificação É Quando você Está Consumindo um produto Muitas vezes o produto Está consumindo você Saca? Isso em tudo É só você pegar O seu algoritmo De qualquer Serviço De streaming E as vezes Aquele algoritmo Te conhece mais Do que teus Familiares Do que teus Amigos Nossa E você fica assim Nossa Mas como que ele sabia Que eu ia gostar Tanto disso Meu irmão Você está sendo Mensurado De cima Embaixo O dia inteiro Em cada uma Das coisas Que você está fazendo Porque você É o verdadeiro produto O produto Não é a rede social É você Sou eu Somos nós Vai te tornando Uma pessoa obtusa Uma pessoa que não consegue Mais lidar Praticar a diferença E o que é perigoso É quando um líder autoritário Consegue pegar Esse medo E essa insegurança Da diferença Para imprimir Uma ideologia Que dê poder Para si mesmo E é isso que estamos vivendo O que parece mudar Na nossa contemporaneidade É que essas formas Então Estão dentro Do nosso bolso Acontecem a todo momento Sem separação De real e virtual Somos colocados Num eterno Estímulo ao vazio Segundo Gilles Lipovetsky Em A Era do Vazio Nós somos levados A alimentar Esse narcisismo Como resposta Ao vazio existencial Que nos é dado Como forma de vida De consumo Que a única coisa Que você tem pra fazer É consumir coisas diferentes Olha só isso Olha só isso Olha que doideira Não é só o Lipovetsky Que vai falar isso Muita gente vai falar isso Muita gente dentro Do nosso campo Vai falar isso A escola de Frankfurt Fala isso pra caralho A escola de Frankfurt Fala isso pra caralho Nós somos Retirados Daquilo Que deveria ser O mais Normal O mais humano O mais padrão Da nossa convivência Enquanto seres sociais E a gente Sente um vazio Hoje em dia Tá Hoje em dia Hoje em dia Não é nem mais Assim Ah se é de graça Você é o produto Se você tá pagando Você continua sendo produto Tá A partir do momento Que nos é retirado Essa convivência Essa possibilidade É óbvio cara Que todo ser humano Vai falar Tá faltando alguma coisa Tem alguma coisa de errado Eu vou pro trabalho E é uma merda E a única parte Que eu me sinto vivo É quando eu Às vezes tô com um brother É quando às vezes Eu tô com alguém E tal E você precisa De um mecanismo De recompensa E aí é te dado É vão jogando Os grãozinhos E te puxando Pra dentro do galinheiro Uma lógica Do prazer infinito Onde a qual A sua escolha Acontece a todo momento Sem separação De real e virtual Somos colocados Num eterno Estímulo ao vazio Segundo Gilles Lipovets Que bizarro Deu um pulo aqui Voltou Nós somos levados A alimentar esse narcisismo Como resposta Ao vazio existencial Que nos é dado Como forma de vida De consumo Que a única coisa Que você tem pra fazer É consumir coisas diferentes Numa lógica Do prazer infinito Onde a qual A sua escolha individual Vale mais que tudo O narcisismo Das pequenas diferenças Passa de então Como um obsessor Do seu próprio self Como se você Não pudesse olhar Pra mais nada Que não seja Satisfação Dos seus desejos Aquilo que Lipovetsky vai chamar De hiperconsumo Uma condição Na qual você Só consegue Consumir Uma condição Na qual Tudo à sua volta É consumo Trabalho Pensa na inserção Da classe C No Brasil Da classe D No Brasil Nos primeiros governos Do Lula Consumo 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 Crédito 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 Teve uma mudança Estrutural Em participação Política Em educação Em formação Não Aí acaba O crédito Aí acaba A grana Aí vem Um ciclo De uma direita E aí Acontece o que? A pessoa Perde O referencial Dela própria Se você Só é Enquanto você Consome Enquanto você Demonstra Pra sociedade A sua capacidade De consumir Bens Se você não tem Capacidade de consumir Bens Você não é Você entende O vazio Existencial Que é o capitalista Ardivo Alicultura Amigos Família Todos dentro De uma lógica Utilitarista Que obviamente Nunca se satisfaz Verdadeiramente Resultando nessa Sensação Do vazio E como é vazio Nunca nos supre E como nos supre Precisamos insistentemente Buscar novas formas E fazemos isso Da pior maneira possível Achando sarna Pra se coçar Diminuindo a existência De outros Que não somos nós A saída Então meus amigos Está na diferença O treino Da filosofia Da diferença Filosofia da diferença É aquela escola Que argumenta Que o nosso entendimento Tradicional Sobre identidade Como algo fixo Como algo Que nos define Ao longo do tempo É ilusória Que na verdade Essa ideia É muito mais conveniente Do que um reflexo Da realidade Ou seja É preciso reconhecer A importância De valorizar A diferença Como parte integrante Da nossa existência Não como negação E contraste Olha só Olha só Vamos ir além aqui É importante A gente valorizar A diferença Como parte Daquilo que nos Constitui Mas pra gente Poder Valorizar As diferenças É necessário O prévio reconhecimento Das igualdades Vocês entendem isso? Que essa é a face Negativa Dessa dialética Agora eu vou ser Os chasinianos vão adorar Vou falar de dialética negativa Aqui A dialética negativa Da diferença É uma coletividade Que se reconhece Enquanto coletividade A dialética negativa Da diferença Que permite O indivíduo Reconhecer Ao outro indivíduo A sua capacidade De indivíduo É precisamente O reconhecimento Tácito Da coletividade Como coletividade É a ruptura Do individualismo O que a gente tem Como ege De construção social Após as revoluções burguesas O individualismo Individualismo atomista Onde cada pessoa É uma monada Sim, claro Mas valorizar Diferente também Não quer dizer Aceitar tudo Não é relativismo Cultural Cultural levado À suas últimas instâncias Essa foi uma discussão Muito grande Na antropologia Até 50 do século passado Né Até que ponto Tudo é relativismo cultural E até que ponto Também a gente não pode Impor As coisas Até o meio termo Né O cachorro só entra Na igreja até a metade Da metade pra fora Tá saindo Né Então assim É entender isso Que essas relações Assim como 999% Das relações humanas São em matriz De cinza Né A gente não pode Ser maniqueísta Ser maniqueísta É muito mais fácil É Existe o eu Existe o anti-eu Existe Deus Existe o diabo Quem não é eu É anti-eu Eu sou Junho de Deus Então todo mundo É o diabo Saca? E isso é de um Reducionismo Gente Infantil Infantil Tá A criança A partir do momento Que ela consegue Lá pros 3, 4 anos Parar e pensar 3 biscoitos Daqui a pouco É melhor do que 1 biscoito Agora Nós já estamos Com a ruptura Aqui Né Só que muitas Vezes Nós adultos Não conseguimos Chegar nisso Tá E aí gente É óbvio Que eu não estou Falando pra você Seja Gratiluz Compre um Violão Da Janine E vá Tocar Com um Baiá Abraçado Com um Fascista Não Né Assim Sei que nem Precisava dizer Mas às vezes Precisava Tá O que eu estou Falando aqui Com vocês É que A partir Do momento Em que a gente Reconhece Uma necessidade Coletiva A gente consegue Abraçar Os indivíduos Em sua pluralidade Na busca Dessa coletividade Diferente Não é que exista Um eu E na diferença Existe o outro E aí vem a criação Ele vai falar a mesma coisa Que eu né Como é a condição Sine qua non Pra existência do eu É o outro O que temos No máximo É um eu outro Em codependência Em originação dependente Tudo que a gente define Do eu Partirá dos outros E tudo que a gente Define dos outros Parte dos eus Da sociedade Nós olhamos muito Pro que se repete E entramos pouco Pro que é diferente Pro que se difere Pra Deleuze e Guattari Grandes nomes Da filosofia E aí gente Desculpa né A gente tem que entender O que é mediação Tá Muitas vezes a gente fala A palavra e não pensa Na palavra nunca Imediato Imediato é uma palavra Que a gente não pensa Sobre o que ela significa Imediato é aquilo Que não tem mediação Eu bato ali e plau Tá Relações sociais São relações mediadas Tá São relações Que tem um meio Que tem um algo Ali antes Que tem coisas Que estão sendo dadas Que tem pressupostos Que já foram criados Socialmente Que tem um contexto Que vai alterar Né Então nós estamos falando De diversas mediações Que vão ocorrendo E que só podem ocorrer A partir deste Reconhecimento Que deve se tornar Entre aspas Imediato Ou seja Precisa de uma ruptura Com essa mediação anterior Que pressupõe Uma diferença última Que não permite A ontologia do eu igual eu Leia-se um modo De produção baseado Em exploração do outro Pra que a gente possa Um dia chegar A um imediatismo Do reconhecimento Né Sei que ficou Não sei se a explicação Foi melhor do que a dúvida Não viu É se alguém no chat Explicar melhor Fica com quem no chat Explicar E a diferença É preciso olhar Para as repetições Não onde elas se assemelham Mas sim no que elas se diferem E nós nos damos Muito mal com a diferença Nós nos damos Muito mal com a mudança Na verdade A repetição É algo muito mais fácil É uma convenção social Que simplifica A experiência do mundo Que nós temos Ao invés de compreender As diversas coisas Que existem por aí As multiplicidades Nós decidimos apenas Seguir a mesma profissão Dos nossos pais Seguir a mesma crença Da nossa família Basicamente o que eu falei Lá no maniqueísmo E aqui ele está falando De reproduções tradicionais Aqui ele está sendo Basicamente o que Weberiano Voltamos pro que Pro Wissenschaft und Gesellschaft Atitudes tradicionais A atitude tradicional Ela é antes de tudo Uma atitude não racionalizada Sabe quando você vira Pra quem é seu tio Do interior E aí você vira pra ele E fala Tio Tu é o que? Tu é crente? Tu é espírita? Tu é satanista? Laveísta? Ele não Não Eu sou católico Católico não praticante Como assim tio? Por que que Tu é católico? Não Mas seu avô E sua avó eram E o pai e a mãe dele Também E Sei lá Saca? É isso É isso É o famoso Sei lá moleque Vai lavar uma louça É isso mesmo É isso Saca? É uma não Racionalização Você aceita Porque Entre aspas Sempre foi assim O problema É que Nem sempre foi assim Não é natural A religião Não caiu Da árvore De religião A sociedade O seu modo de produção Não caiu Da árvore De sociedades Olha que loucura O capitalismo Não é natural Não é o único Forma de ver o mundo Não é o único modo de produção Liberalismo Não é a sua única cosmovisão Né? É Parece Bobo Quando a gente fala assim Mas não é Cara Você Perceber isso Despertar disso Começar a questionar É difícil pra caralho Porque você tá Emergido Naquilo ali Que sempre foi aquilo ali Saca? Quando a gente entra Em sociologia da religião Né? A gente vai estudar Profetismo A gente vai estudar Formação religiosa E aí Tem um belo dia Que tinha uma galera Que tá Criando uma parada Que vai ser aquela religião ali Só que aí Meu irmão Esse povo morre E aí passa As primeiras gerações Que conheciam eles E tal E bonitinho E blá 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 E papapá E pipipi E pororô E aí passa 10 geração Passa 20 geração Passa 30 geração E o que era criador Vira Criado E o que era criatura Vira criador Entendeu? Da mesma forma Que esse processo Ocorre Na seara da religião Ele ocorre Em outros locais Né? Quantas vezes Você não vê O liberal Justificando Injustificável Porque sempre é assim Porque é natural Porque o capitalismo é natural Não é, porra Produzir as mesmas ideologias Que estão dadas por aí Participando dos mesmos rituais Das mesmas festas Das mesmas coisas Como uma eterna peça de teatro Que o papel já tá dado E a sua única obrigação É repetir Mas Esse eu Essa identidade Esse outro Não existem fora da relação É ilusão Como acabamos de ver O que existe de fato É impermanência O que existe de fato É mudança As contradições do dia a dia Coisas que saem fora Do planejado É, e aí Sabe quem fala muito disso? Rapazinha ali, ó Tá? Menino mau Tá? Jovem Você que já tem Uma carguinha de leitura Aí Legal Pega o da contradição Tá? Se você não tem Lê primeiro O livro vermelho Lê o da prática Depois E aí chega lá Tá? É Tudo O que Pra filosofia Continental Europeia Né? A partir do edifício Erigido Por Kant E Hegel Foi uma grande Novidade Dos montes Rurais Pra lá Não foi não Tá? É Quando A dialética Hegeliana Chega Até a Ásia Via Universidades Japonesas No início Do século XX Ela bate Na porta E o pessoal Fala Tem dentro Já tem gente Aqui Feito do canto Tá? Para os sistemas Né? Que como nós somos Muito ocidentalista Ocidentalizado Eurocêntrico E preconceituoso A gente não chama De filosófico A gente chama Só de religioso Ou de teosófico Ou de literatura Sapiencial Ou de qualquer Outro nome Preconceituoso Porque Deus Proíba Né? Que tenha Saber Filosofia Que gente preta Construiu a pirâmide Tá? É Isso não era novidade Nenhuma Isso não era novidade Nenhuma Pro confucionismo Isso não era novidade Nenhuma Pro budismo Isso não era novidade Nenhuma Nem pro xintoísmo Tá? Então a gente tem que entender Isso Pra entender Que esse tipo De Busca De compreender A impermanência De compreender A constante Mudança Ela é uma busca Humana Ela é uma percepção Humana Na qual A Europa Chegou Filosoficamente Atrasada Para um caralho De qualquer manual Da vida De qualquer leitura Ideológica A mudança E o diferente Do esperado É que são O inexorável De viver A mudança E o diferente São a única coisa Que é uma certeza De que nunca Vai acabar Portanto É impossível Fixar uma forma De identidade Quanto E venhamos E convenhamos Né gente A impermanência É uma certeza É uma frase Que podia ter sido dita Tanto na Antiguidade Na Ásia Quanto foi dita Desde os filósofos Pré-socráticos Tá Então também A gente tem que entender Que muitas vezes As coisas Que academicamente Depois vão aparecer Uma formulação Muito bonita Em alemão Em francês Com um conceito Muito louco Difícil de pronunciar Não é tão novidade assim Uma foto Porque o tempo Para pensar Nessas identidades Já alteram a ideia Da identidade Do outro Enquanto diferença E do próprio tempo A vida Acontece Nesse contraditório A vida acontece Neste caminho Nesse sentido A diferença então Não é só uma Contraposição Ela é Adorei o clickbait Que é a capa Desse vídeo Que você acha Que vai ter treta E não tem treta É por Cara O mano Tá fazendo uma pergunta Que é uma pergunta Que eu acho Que provavelmente Um Um Antropólogo Um arqueólogo Seria melhor Para te Responder Né Mas assim A aquisição da linguagem Mais primitiva Ainda pode ser considerada Natural Difícil Né De eu falar De naturalidade Né O A capacidade Fonatória É natural A linguagem Não Tá A linguagem Não A linguagem É um Construto social A partir de uma Capacidade Fonatória A capacidade De você Emitir Sons Vem de presente Num pacote A capacidade De atribuir Signos Símbolos Significados A estes sons Ela é socialmente construída Saca? Então Né Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Se só Parte componente Do uno Que olha o outro Não é como se nós fôssemos opostos Somos necessários O um é Porque o outro é também Por isso Se eu pudesse Resumir a vida Em uma só frase Eu diria que ela tem a ver Com sentir E ter um grupo Pra chamar de seu O resto É apenas aparência E performance Pra sustentar essa busca Pra dar sentido Ao mito de sísfo Que não tem muito sentido mesmo O tempo É a pura forma Da mudança A única coisa Que existe Nós Emergimos Com o produto Dessas Diferenças Eu queria ter A capacidade De síntese Do Mars Papagaio Também fala Ou você tira Tudo aquilo Que eu disse E vai no papagaio Também fala Tá Muito melhor Melhor que o meu Muito melhor Que o meu Não somos nada Além dessa Manifestação Da negociação Entre os recortes Que o mundo Fez de você E os recortes Que você Tá fazendo No mundo A todo instante E nessa mudança E nessa diferença É que passamos A existir Agora que vem a pergunta Então Como viver Num mundo Na qual os universais Já não existem mais E estamos em realidades Cada vez mais atomizadas Cada vez mais particulares Mas aí vem a pergunta Os universais existiram De verdade Vem a segunda pergunta A conceituação De universal É a mesma Para qualquer cosmovisão Entende Saca velho Em última instância E aí Quem sou eu Na fila do pão Chame um filósofo Tá Chame um filósofo Para isso Né É Não é a mesma coisa Se eu for voltar Lá no Descartes É Ego Cogito Ergo Sum Eu penso Portanto Eu existo Será? Será? Será que a Simples Formulação De um pensamento A partir De Pressupostos É o bastante Para uma Existência Qual que é o conceito De existência Existência Não é relacional Quantos sentidos Eu preciso Para pensar Ao mesmo tempo A pessoa Desprovido Seus sentidos Deixou de existir Né É uma doideira Né Eu espero Que vocês Na sexta-cheira Discutam isso Completamente bêbados Num boteco Porque eu não vou Ir além disso aqui não Como fazer isso Sem cair Claro Em categorias vazias De niilismo Que nada faz sentido E acabou Para que a gente possa De fato Estabelecer mudanças Sobre o real Nós temos que refletir Muito sobre o diferente Para que a gente consiga Imaginar novos imaginários De futuro Sem a necessidade De colocar o eu Que se projeta A toda hora O outro Precisa existir Em qualquer novo tipo De sociedade Que você pensar Como você vai lidar Com ele Como você vai lidar Com o discordante Se for via violência Você legalizou A violência Para contra você Criando um loop Que não acaba nunca E sabe Mais ou menos Mais ou menos Aqui nós vamos ter Que concordar Em discordar Tá Aqui nós vamos ter Que concordar Em discordar Porque se não Vira relativismo cultural Ad náusea Entende Aqui eu me permito É o banho dos campeões É o banho dos campeões É óbvio que ele está falando Sobre certas condições Mas como ele está falando Num momento em que o vídeo Está mais em aberto Eu vou colocar a cláusula Dos banhos Do banho dos campeões Aqui Sabe Tem regras É um evento sério Tem regras Saiba Você vai acontecer Justamente Naquilo que não é esperado Você acontece Enquanto um ser único Nas coisas que não Seguem as normas Nas coisas que fogem Das expectativas Da sociedade Você acontece Quando escapa Das linhas esperadas E desvia Das estruturas estabelecidas Sejam elas psicológicas Políticas Ou sociais Ainda que por um segundo Quando você consegue Descolar Dessa norma social real É que você cria potência E enxerga Como o outro Também tem infinitas Possibilidades de potência E que portanto Na diferença Vocês se igualam É nesse momento Que os grupos minoritários Conseguem reverter O estigma Que tem sobre eles E transformar As suas identidades Em símbolos de luta A partir Pela e para a diferença Quando a gente consegue isso É quando socialmente A gente consegue avançar Enquanto sociedade É quando direitos São conquistados É quando pautas De coletividade Se impõem Frente ao egoísmo Do mundo Pautas de coletividade Se impõem Frente ao egoísmo Porque os indivíduos Buscam o coletivo Para poderem ser indivíduos Entendem? Em última instância Nós estamos chegando No mesmo ponto Talvez os meandros Pelos quais A gente chegue lá Sejam diferentes E aí A grande pergunta Então passa a ser Como produzir igualdade A partir da diferença Uma igualdade De oportunidades Para expressar De diferentes maneiras A sua individualidade E não individualismo Aquilo que te difere Dos outros Porque somos iguais Essa é a grande questão Do nosso tempo Ter uma tese Para transformar o mundo É muito mais difícil Do que convencer As pessoas De que elas realmente Querem mudar o mundo A busca É tudo o que existe Eu posso Ter consciência do outro Com a mesma intensidade Com que tenho Consciência de mim Olha que legal A busca É tudo o que existe Lembra lá atrás No começo do vídeo Quando a gente estava falando De certas diferenças Entre o que A gente chama Politicamente de direita E aquilo que a gente chama Politicamente de esquerda E aí eu falei Vou me permitir Ser Weberiano Viu sendo tchato Ninguém fez ele tchato É isso Para nós A busca É esse todo O caminhar É muito importante O por onde passa É muito importante Não atropelar Os ameguineus Ao longo do caminho É uma diferença fulcral Não é para todo mundo Aí beleza Seria em última instância Uma possibilidade real Se a gente não quer Que este mundo acabe Nós estamos quebrando O brinquedo Muito rápido Deixar a galera Que fala Não Por mim Está tudo bem Atropelar um bilhão Esmagar milhões 20 milhões de pessoas Morrendo todo ano E morrendo de fome Não é Aqui tem um embate Aqui tem um embate A direita conservadora Adora se colocar Como portadora Da civilização Da missão Civilizador E o caralho A4 Mas a gente sabe Que A falha Para eles É o acerto O colonialismo Não acontece Porque Deu errado Acontece Porque deu certo Uma missão De exploração Então Em última instância Gente Infelizmente A gente tem Né Que resolver Essa parada De derrota Em derrota Até a vitória Final Porque eu estou em mim E o outro Está no outro Então Existe um limite Aqui Que é A tal alteridade Para além disso É incompreensível E está tudo bem Agora A minha ética Passa a se construir Em cima disso Do outro Então Para que você não saia Desse vídeo Achando que isso aqui É só aquela cilada Simplificada De Ah, viva a diferença Não era amor Ou Não era Não era amor Era Cilada Coase Morri Do coração Respeite o próximo Amo o próximo Lógico Isso é um título óbvio Mas eu estou aqui Querendo ir um pouco mais Não se trata disso É compreender o seguinte Como é possível Constituir uma alteridade Sem a ameaça Como base É possível Pensar o outro Como parte integrante Do eu Se esse outro É nosso reflexo O que isso significa Quando a gente está falando Das coisas que Condenamos É possível Construir poder Sem colonização É possível Atestar poder Superando as formas De violência anterior Sem barbárie E assim vai Como fugir Da simplificação De usar o outro Apenas como arma Da nossa diferença E assim gente Eu e o Normosa Aqui Eu e o Kenji Nós estamos falando Da mesma coisa Eu só sou o mais Claro em relação A certos limites Entende? Né? Porque você não pode ser E é contra isso Que eu acho que o Kenji Está falando aqui O centrista iluminado Onde de um lado Você vê o comunista Falando Ninguém Deveria ser morto Por ser pobre Por ser preto Ou por ser mulher Ou por ser LGBTQIAP+, Ou por ser neurodivergente Ou o cara da A4 E aí do outro lado Chega o Facho E fala Todo mundo Deveria ser morto Por não ser eu E aí chega o centrista iluminado E se a gente matar Metade das pessoas Aí todo mundo Vai ficar feliz A gente mata 50% Né? Quem que é o maior Centrista iluminado De todos os tempos? Thanos Thanos É o grande Centrista É o grande Centrista Iluminado Né? Matou 50% Né? Nem salvou todo mundo Nem matou todo mundo Estralou o dedo Matou 50% Tá? Então assim Não seja Né? A Tabata Amaral Do MCU Por favor Não faça isso Nesse episódio Não faça isso A próxima vez Que você vê Uma pequena diferença Acontecendo Não usa como arma Pra se dizer melhor Do que o outro Usa como um convite Como um espelho Como forma De se encontrar De se aproximar De construir um espaço De reflexão A partir Dessa ideia De não eu Asterisco Permitido Clubismo Tá? Asterisco Permitido Clubismo Tá? Aqui nós defendemos O menino Carter Tá? O clubismo Tá permitido Mas isso é claro Tá muito longe De ser posto No horizonte Da sociedade Porque nós todos Somos construídos Constituídos E atravessados Pelo tal Século do ego O eu acima de tudo O eu acima de todos Adorei, Thiago Salomão é o centrista bíblico Né? Salomão é o centrista bíblico Ah, essa criança é minha Ah, essa criança é minha Não, tá resolvido aqui Traz um facão Vamos cortar a criança no meio Você leva metade da criança E o outro leva metade da criança Tá resolvido É exatamente assim que faz Vai E a filosofia tá há milhares de anos Discutindo como resolver essas questões E eu é que não vou dar uma resposta correta Definitiva e única Porque isso também Seria por si só Anular a experiência do vídeo Que propõe diferenças e multiplicidades De respostas de como lidar com isso Aqui é apenas um vídeo ensaio do YouTube Apenas uma pontinha do Icebag Pra te convidar a ler mais sobre as fontes que estão aqui na descrição E pensar nessas discussões multifatoriais Em pensar nos comentários o que a gente pode fazer diante disso A alteridade é esse exercício diário de manutenção do entender do outro Vamos praticar essa emancipação? Essa é a minha proposta por hoje Que nós possamos dar mais atenção pras práticas de alteridade e pras práticas de troca E como a gente sempre deixa uma promessa de vídeo no final Eu acho que vale um episódio só sobre a alteridade daqui pra frente Mas por hora eu paro por aqui Te deixo com as fontes e com a proposta De querer conversar contigo nos comentários Por último Eu realmente preciso que você participe do compartilhamento desse vídeo Esse vídeo afinal de contas é sobre isso Então traga alguém aqui pro canal Eu sinto que os meus vídeos estão cada vez mais todos um só Falando de um quebra-cabeça de uma coisa só Traz alguém pra ver Vai que ela enxerga um todo maior Então é isso Se quiser nos financiar Todo valor faz a diferença Lutemos por essa diferença E aqui eu fecho subindo a trilha de Novos Baianos e o Mistério do Planeta Que eu acho que resume tudo muito numa canção É, eu acho que a trilha não vai rolar não Eu acho que nessa hora o gelo até gelou, né O nosso querido menino gelo falou assim Ai caralho Subi a trilha anormosa Três segundos, né Quarenta por cento mais rápido, né De trás pra frente Talvez Isso Vou jogando como sou Vou sendo como posso Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Vou jogando e recebendo um tanto É nóis E falou É isso jovens Conseguimos Em apenas o que eu imagino que tenha sido duas horas e pouco Tá Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente Obrigado Normose por permitir a discussão Eu vi gente que gostou do vídeo Eu vi gente que não gostou do vídeo E eu gostei Eu acho que ela enseja discussões importantes Né Eu acho que a gente consegue ir caminhando e ir além E é importante a gente pautar, gente É importante a gente discutir Né Mas como eu disse lá no começo do vídeo Né Tem formas e formas, né Pra dar porta de casa pra dentro é no abraço, no beijo Preferencialmente grego Na porta de casa pra fora é na base da martelada Tá certo Meus amores Um beijo No coração de vocês Até a próxima E tchau, tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma das sociedades Aonde E aí E aí Obrigado.